Essa imagem mostra o momento que este Kia Cerato bate forte em uma bomba de combustível em Renascença, na tarde desta sexta-feira. No carro estavam quatro homens, em fuga da polícia militar. Eles haviam horas antes praticado um roubo numa loja de celulares em Bernardo de Rigode, na Argentina, e seguiram para o Brasil. Segundo a polícia, do país vizinho, os bandidos armados renderam a proprietária e seu filho e ainda uma funcionária, prendendo eles num banheiro. Em seguida, pegaram celulares, dinheiro e o veículo e fugiram para o Brasil. Durante a fuga, os homens entraram num poço de combustível em Renascença, onde colidiram com a bomba de combustível. Dois dos suspeitos fugiram para a cidade e os outros dois se esconderam na mata. A polícia conseguiu prender dois que fugiram para a cidade, menores de 16 e 17 anos. A perseguição aos fugitivos seguiu numa área de mata com auxílio de helicóptero. Eles foram localizados e, na voz de prisão, não acatada por eles, apontaram armas em direção à polícia. Momento em que houve confronto armado. Os homens morreram. O material roubado foi recuperado pela PM, além das armas utilizadas no crime.